Olha e cobra jogadores do Flamengo. Clima fica meio complicado e Flamengo deve buscar estádio próprio, Flamengo prejudicado, dirigente do Flamengo se manifestando em relação a isso e várias outras notícias do Flamengo, então assista ao vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo. Você que tá aí, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais no crescimento do canal. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo desembarcou ontem na cidade do Rio de Janeiro por volta das 10 pras 11 da noite. Vale lembrar que hoje o time do Flamengo recebe folga. Todo o elenco do Flamengo em casa e se representa apenas amanhã, na terça-feira no CT, Ninho Drubu após a vitória sobre a equipe do Curitiba por 3x2 e aí o próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Inter de Porto Alegre, né? Os atletas já iniciam a preparação pra esse confronto contra o Inter porque infelizmente, né, meus amigos, nós estamos fora da Copa Libertadores da América que agora no meio de semana vai ser a Libertadores aí, tem Fluminense Olímpia, tem Inter e Bolívia, enfim, outras competições, outros times jogando e não o Flamengo por vacilo, né, do próprio Flamengo. Vale lembrar que pra esse confronto contra o Inter, que vai ser no Maracanã, todos os ingressos do setor norte, setor esse onde fica tradicionalmente a torcida organizada do Flamengo já está esgotado, não tem mais nenhum ingresso pra esse setor no Maracanã. Vale lembrar também que Gerson, que fez o golaço, né, que levou a nação à loucura apesar da atuação fraca do Flamengo, né, o Gerson tomou o terceiro cartão amarelo, então naturalmente vai cumprir suspensão automática na partida contra o Inter, então ele está de fora desse jogo contra o Inter, o Sampaoli vai ter que arrumar uma alternativa ali para o lugar do Gerson, não sei se vai botar o Allen, coisa e tal, vamos ver o que o Coroa vai arrumar aí, né, o que o Careca, o Sampaoli vai arrumar pra esse time do Flamengo. O Inter Nacional, galera, passa por uma situação bem delicada no Campeonato Brasileiro, apesar de estar nas quartas de final da Copa Libertadores e jogar já na terça-feira, o Inter não vence há oito jogos no Campeonato Brasileiro, a última vitória do Inter no Campeonato Brasileiro foram há quase dois meses, meu camarada, então o Flamengo tem que entrar em campo, tem que focar nesse jogo, tem que ir pra dentro dos caras e vencer de qualquer jeito, até porque eles estarão envolvidos aí com a Libertadores da América, o primeiro jogo é na altitude de La Paz, que eles vão jogar contra o Bolívar, muito provavelmente eles devem perder esse jogo, porque na altitude é sempre complicado, vão precisar buscar, olha como é que eu já faço a leitura de tudo, meu irmão, vão precisar fazer o resultado no Beira Rio e devem poupar jogadores no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o goleiro uruguaio Rocher já não joga contra o Flamengo, porque tomou também o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, então ele não joga contra o Flamengo, eles vão ter que atuar com o Kehler, o Kehler no gol deles, goleiro esse que é bem criticado pela torcida colorada. Já passei um panorama inteiro aqui, rapaz, pra galera desse jogo contra o Internacional, aqui é o Flamengo, 24 horas, meu querido, vocês podem ter a certeza disso. E aí, o Flamengo se tem, digamos assim, o lado positivo é que o Flamengo venceu a equipe do Curitiba e encurtou a vantagem para o líder da competição, o Botafogo, que empatou com o São Paulo no Morumbi, portanto, eram 15, a vantagem desce para 13 pontos, será, rapaz? Que ainda tem a chance do Flamengo, sei lá, meu irmão, na loucura conseguir ultrapassar o Botafogo, vale lembrar, o Flamengo nesse momento é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, atrás do Palmeiras, que tem dois pontos a mais em relação ao Flamengo, o Grêmio tem um jogo a menos, mas olha, o Grêmio tá jogando nada, vai pegar o Corinthians fora de casa nesse jogo a menos, acredito que o Flamengo, de fato, vai permanecer na terceira posição, mesmo com esse jogo a menos da equipe do Grêmio. E eu sei que tem gente, Pedra, para de passar pano, tu ainda acredita nesse time ser campeão brasileiro, gente? Ao mesmo tempo que eu sou um cara que passa as informações, dá notícia, faço análises de forma fria para vocês, eu sou torcedor rubro-negro, eu sou torcedor do Flamengo, e o meu lado emocional, bota, meu irmão, sei lá, vai que dá uma loucura, vai que o Botafogo começa a perder tudo, acontece uma loucura de dentro do Flamengo, todo mundo começa a correr, todo mundo correr que nem um maluco, vai que o Sampaoli para de inventar, sei lá, meu irmão, a gente começa a acreditar nessas coisas, mas é realmente bem difícil a situação do Flamengo em relação a título no Campeonato Brasileiro. Um dirigente do Flamengo, diretor de relações externas do Flamengo, está sendo acusado de passar pano para o time do Flamengo no Twitter, o caso do Cacau Cota, o Cacau Cota, ele que é diretor de relações externas do Flamengo, e está aqui, não tem jogo fácil, que ele escreveu aqui no Twitter. Bahia ganhou de 4 do Bragantino, e o Flamengo tomou de 4 do Bragantino em seu Cacau, foi complicado. Grêmio perdeu para o Santos, Vasco ganhou do Atlético Mineiro, Fluminense teve jogo duro com o América Mineiro. Três pontos nesse momento é fundamental para a corrida final do Brasileiro. É sobre isso, galera. Tudo bem, Cacau, eu te respeito e coisa e tal, você é um cara muito atuante, sobretudo em relação à questão de cobrar a CBF, em relação à arbitragem e coisa e tal, até tiraram ele dessa pasta, porque eu considerei um erro, mas, Cacau, a questão do desempenho do Flamengo. O Flamengo venceu um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. A equipe do Curitiba é a penúltima colocada do Campeonato Brasileiro. Era obrigatório o Flamengo vencer essa partida, não só vencer, como desempenhar um bom futebol. E o Flamengo só jogou bem, sei lá, durante 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo. Depois foi, ó, um futebol pavoroso do Flamengo, sobretudo no segundo tempo, e sobretudo, não só dele, do Sr. Gabriel, que, apesar do gol de pênalti, fez mais um péssimo jogo com a camisa do Flamengo. Não estou dizendo que o Gabigol tem que ir embora do Flamengo, mas o Gabigol segue com a marca negativa de um gol com bola rolando, feito apenas durante todo o Campeonato Brasileiro, ou é uma marca que ele precisa sair disso, precisa voltar a retomar o caminho dos gols, porque está bem complicado. E, apesar disso tudo, com um gol de pênalti ontem, o Gabriel se tornou o sétimo maior artilheiro da história do Flamengo, ao lado do Leônidas, com 153 gols marcados. Agora ele está atrás do Jarbas com 154, o quinto é o Romário com 204, o quarto é o Perilo com 204, e o Zico é o primeiro, já pulando para o primeiro, com 509 gols marcados. Só que ele acredita que ele possa, quem sabe, chegar até o Dida, que tem 264 gols marcados, que é o segundo. Depois tem o Henrique, que é o terceiro, com 216, mas alcançar o Zico, eu acho realmente praticamente impossível, sobretudo desse último desempenho do Gabriel com o manto sagrado. E, cara, vocês perceberam uma coisa que o Fábio Justino, que é um torcedor do Flamengo Ilustre, ele publicou aqui no Twitter, que eu tinha percebido, mas não tinha me atentado a comentar isso no vídeo, mas eu vou comentar agora, uma situação bastante curiosa. Vocês perceberam a diferença absurda do comportamento da torcida do Curitiba num jogo contra o Flamengo para o comportamento dos jogos do Flamengo contra o Atlético Paranaense, da torcida do Atlético Paranaense? O Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, no mesmo lugar, na mesma cidade? Os caras têm uma raiva, uma loucura. O Flamengo vai jogar contra o Curitiba? Tem vaia e coisa e tal, mas, cara, tem apoio dos caras ao time deles, não tem tanto ódio a ser um Flamengo, é uma coisa que eu fiquei... Enfim, problema dos caras, se eles têm raiva e do Flamengo, não tem, não estou aqui querendo regular o sentimento da torcida do Atlético Paranaense. Mas foi bem curioso isso, cara, e o Fábio Justino tem razão. A TV mostrava isso, inclusive teve torcedores do Atlético do Curitiba pegando a camisa do Gabigol e coisas que estavam disputando ali a camisa do Gabriel, realmente bem bacana, o que é impensável na Arena da Baixada. Aliás, já teve um episódio que o Gabriel, não sei se algum outro jogador do Flamengo queria dar a camisa do Flamengo para um garotinho que estava na torcida do Atlético Paranaense, e um monte de adulto em volta ali não queria deixar. Não, não vai ficar uma loucura, sabe? Um clima bérico, enfim. Mas aí é problema dos caras, não quero... Só para deixar esse fato curioso constatado aqui pelo Fábio Justino, lá do Twitter, que me lembrou, assim, de forma indireta, antes de comentar isso aqui com a galera. Bom, na saída do campo ontem, Bruno Henrique deixou claro que não vai desistir do Campeonato Brasileiro e que segue a perseguição ao líder Botafogo. Abre aspas. A gente vai continuar perseguindo o primeiro colocado. Cada vez mais, vamos continuar nessa trajetória para chegar no final e ser campeão brasileiro. Bruno Henrique, na sua palavra, eu acredito. Agora, você precisa, além de convencer o técnico, que faz umas loucuras, como, por exemplo, botar o Pedro faltando 10 minutos de jogo, não sei se por birra, se por outra coisa, de não tirar o Gabigol mesmo mal de dentro de campo, só tira no final do jogo, bota o Luiz Araújo também no final do jogo sempre. Além de ter que convencer o técnico, alguns companheiros seus estão deixando a desejar. Por você, eu acredito, BH, no título brasileiro, que foi o melhor jogador do Flamengo disparadamente ontem. Agora, pelos seus colegas, realmente fica bastante difícil. Aliás, Sampaoli agora vai ter toda uma semana livre de treinamentos, não tem jogo na terça, é folga hoje, beleza, não tem jogo terça, não tem jogo quarta, não tem jogo quinta, não tem jogo sexta, só tem jogo sábado. E depois de jogar no sábado, mais uma semana livre e o Flamengo vai seguindo essa torna de um jogo por semana até a partida da final da Copa do Brasil. Então, meus amigos, o Sampaoli nem de tempo, ele tem direito de reclamar mais porque ele vai ter tempo de sobra para treinar essa equipe do Flamengo. Aliás, o Sampaoli, ele deu uma entrevista no pós-jogo contra o Grêmio dizendo que não sabe se ele vai continuar no Flamengo, que talvez ele até esteja fora do Flamengo para a partida, para as finais da Copa do Brasil. E vendo as escolhas que ele faz, algumas substituições, a escolha de manter o Felipe Luiz no time titular, parece até que ele quer compor, não, porque o Felipe é um cara, é uma liderança, vou deixar ele em campo, mas ele prejudica o time fazendo isso. O Felipe Luiz não aguenta mais sair jogando, de repente entrando durante o jogo com o adversário mais cansado, ele pode ser útil, mas começar o jogo não dá. E aí que o Sampaoli vai se perdendo cada vez mais na sua trajetória do Flamengo. Internamente, já se discute por que que o Pedro está com tantos minutos escassos. Tantos não. Por que que o Pedro está com minutos escassos dentro do campo? Botou o cara faltando 10 minutos de jogo ontem, precisando do gol. A mesma situação que há uma, duas semanas atrás, que era a questão do Olímpia, que ele precisava do gol. O próprio Rodrigo Matos, jornalista, bota isso aqui no Twitter. Sampaoli vai botar o Pedro faltando 10 minutos com o time precisando de gol. Pode dar certo. Mas está claro, olha só, o jornalista do UOL comentou isso. Mas está claro que é birra pela perda do amigo. Pedro tinha minutos antes de dar agressão. Agora, virou um jogador de 10 minutos. Uma situação realmente, aí ele pede a contratação do Luiz Araújo, não joga. Tudo isso vem reverberando internamente no Flamengo e desagradando boa parte das pessoas da cúpula do futebol do Flamengo. Beleza? A demissão do Sampaoli, ela segue em pauta. As vitórias dão um certo respaldo. Ele é seguro pelo presidente do clube, o Landim, que é entusiasta do trabalho dele. o Landim foi um dos cabeças principais para pedir o Sampaoli no Flamengo, mas desagrada boa parte da cúpula do futebol, sobretudo por conta dessas escolhas que ele faz. E aí o clima começa a ficar tenso. O Rodrigo Matos traz um comentário aqui no Twitter e que eu acho que ele está corretíssimo. Se chegasse um técnico de Marte e visse três jogos do Flamengo, ia mudar coisas óbvias. Gabigol iria para o banco pela fase, Ayrton seria titular porque o Felipe Luiz não aguenta, acabei de falar, Gerson não seria segundo volante porque ele não marca ninguém e Luiz Araújo e Pedro teriam mais tempo. São coisas óbvias, nada com esquema, são obviedades e que vêm desagradando pessoas nitidamente dentro do clube de regatas do Flamengo, beleza? E aí, no pós-jogo na coletiva pós-jogo o Sampaoli externou também a sua insatisfação em relação aos jogadores do Flamengo porque segundo ele eles não vêm fazendo o que ele pede, o que ele manda dentro do campo. Abre aspas para o Sampaoli. Vamos lá. Sampaoli relatou em coletiva pós-jogo contra o Curitiba que tem como missão convencer os jogadores a atuarem de outra forma e jogarem do jeito que deseja. Abre aspas agora de fato. Minha tarefa é convencer jogadores que jogaram de outra forma tentar jogar da forma que eu quero. Ou seja, na visão dele os atletas do Flamengo os jogadores do Flamengo estão desobedecendo as ordens dele para as instruções dele em relação ao que os atletas fazem dentro do campo. E isso na minha opinião é um grave problema e o que na minha visão só demonstra cada vez mais que aquele abraço coletivo aquela comemoração da partida contra o Grêmio não passou ali de uma certa cena que não foi algo realmente 100% genuíno porque se ele vai para a coletiva e fala que os caras não estão fazendo o que ele pede nos treinamentos ou então pede antes do jogo é porque os caras estão ali aí para eles rapaziada vamos entrar aqui vamos fazer o nosso vamos tentar ganhar esse negócio e deixa o cara lá tá evidente isso e aí o Sampaoli também vai para a coletiva completamente desconectado da realidade fala que o Flamengo jogou bem desagrada ainda mais as pessoas da alta cúpula do futebol do Flamengo aí tá aqui ó o time está custando algumas situações por momentos hoje o time jogou muito bem especialmente no primeiro tempo era um campo difícil como assim olha gente eu posso estar interpretando de forma errada mas era um campo difícil é o que Curitiba em casa é forte porque se for em relação ao gramado não tem o que acredito que não seja isso que ele quer dizer porque o gramado do Curitiba é impecável considero que o time em muitos momentos joga melhor tem muita pressão para ganhar e isso prejudica ah o Flamengo tem pressão para ganhar não adianta temos que encontrar desempenho individual e coletivo mais alto e o que o time não sinta tanto quando tem um momento de adversidade isso o Sampaoli no pós-jogo discorde de forma veemente dele em relação a ele dizer que o time jogou muito bem tá então cria esse clima ainda continua a questão isso seria muito mais acentuado tá se fosse a derrota do Flamengo Sampaoli cobra os atletas da Curitiba que eles não estão fazendo o que ele pede internamente o clima continua basicamente o mesmo pelo menos da alta culpa do futebol e eu cansei de vir aqui passar notícias de ah não porque os atletas se fecharam se fecharam entre eles para correr por eles e vencer por eles porque pelo técnico parece que eles não vêm correspondendo pelo menos ao que ele pede tá mas vi que os atletas correram um pouco mais né mas tá pouco ainda tem que aumentar essa rotação e aí entrando na questão do estádio gente todo mundo sabe aí o Maracanã tá um verdadeiro lama sal sobretudo depois desse jogo do Vasco ontem tá pessoal o Vasco simplesmente detonou o gramado no Maracanã o BAP dirigente do Flamengo foi através do Twitter escreveu o estado do gramado do Maracanã após a partida do Vasco contra o Atlético é uma lástima o pior do Brasil a própria Comebol vocês terem ideia fez um relatório e classifica o gramado do Maracanã como o pior da Copa Libertadores da América contando todos os gramados de todos os estádios que participam da competição na edição de 2023 inclusive o Flamengo foi multado por conta do gramado gente o Flamengo tem que buscar um estádio o Flamengo deve buscar um estádio o Landim tem que largar de mão de vez essa situação a concessão do Maracanã não dá o Vasco joga quando quer no Maracanã eles toda vez que quiserem jogar no Maracanã eles vão entrar na justiça ah, mas o gasômetro é caro ah, mas Deodoro é longe Nitorói é longe não importa onde seja o Flamengo precisa de um gramado decente pra desempenhar o seu futebol porque senão fica bem difícil desempenhar um futebol de qualidade sobretudo causa lesões nos atletas também então o Flamengo deve buscar o seu estádio já não dá mais se inscreva no canal assiste no sino da notificação deixe o seu like tamo junto saudações Brunegas